Três irmãos são sócios de uma empresa de som para carros. O irmão mais velho colocou 15 mil reais. O irmão do meio colocou 12 mil. E o mais novo colocou 6 mil. No primeiro mês, a empresa lucrou 11 mil reais. A parte que o irmão mais novo receberá é... Ai, meu Deus, olha só. Divisão de lucro, anota isso. Divisão de lucro é a famosa regra da sociedade. Ou seja, divisão proporcional. Tá bom? Então, já vou deixar aqui divisão proporcional. Tá legal? Deixar aqui para você que isso é divisão proporcional. Técnica R. Diz o que para a gente a técnica R, galera? Divisão proporcional. Ó, interpretei. O que a técnica R diz para a gente? Técnica R fala para a gente o quê? Divisão proporcional, a gente coloca o K. O K, que é o amor da sua vida. Beleza? Então, vamos lá. Qual o total que vai ser dividido? O total que vai ser dividido, galera, vai ser 11 mil. Fui de bola? Total é 11 mil. E aí você tem... Aí você tem o mais velho, o do meio e o mais novo. Então, eu vou botar aqui, mais velho, tá bom? Mais velho, o do meio e o mais novo. Correto? Mais velho, do meio e mais novo. Então, vamos lá. O mais velho botou 15 mil. Então, vai ficar 15 mil K. O do meio botou 12 mil. Então, vai ficar 12 mil K. E o mais novo colocou 6 mil. Vai ficar 6 mil K. Show? Agora, o que eu vou fazer, galera? Primeira coisa, eu vou cortar todos esses três erros, tá? Primeira coisa, cortar todos esses três erros. Aí, aqui vai ficar 15 K. Aqui vai ficar 12 K. E aqui vai ficar 6 K, beleza? Sempre, sempre faça isso, tá? Simplificar, tá bom? Agora, vamos lá. O total, galera, é a soma de geral. Ou seja, quando você somar todos esses caras, tem que dar 11 mil. Quando você somar 15 K com 12 K com 6 K, isso tem que dar 11 mil, tá bom? Dá 11 mil. Então, 15 mais 12, galera, 27 mais 6, 33. Então, vai ficar 33 K igual a 11 mil. 33 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, 11 mil divididos por 33. Galera, quanto dá 11 mil divididos por 33? Essa conta não vai dar exata. Aí é que entra a maldade do aluno. Pega para cá essa maldade, ó. Essa conta não dá exata. O que você vai fazer? Você vai dividindo? Não, você vai deixar assim. Por quê? Ele pediu o mais novo. O mais novo é 6 K. Então, para eu encontrar o mais novo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 6 vezes o valor do K, que é 11 mil, sobre 33. E aí, como é que eu faço isso? Eu multiplico 6 vezes 11 mil, dá 66 mil, divididos por 33. Quanto dá isso? 2 mil. Olha que lindo, que lindo, que lindo, hein? 2 mil. Qual é a minha resposta, letra D, marca o V da vitória. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca. O módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais 4 bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais 6 meses de acesso. É isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58 no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. Tá, é isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clica aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clica aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.